Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW Esse vídeo aqui especificamente de Xamã Inhame, que é o aperfeiçoamento E a gente vai... Mano, a treta é a seguinte, a gente pegou o level 120, não foi no último vídeo Mas durante esse período que eu não gravei, eu peguei ele level 120 e comecei a jogar com ele Fiz algumas míticas zero pra tentar dropar algum item level, alguma coisa E comprei aquele set com pérolas de Najatar lá pra poder dar uma adiantada, né? Que quem já tem um char level 120 e já fez Najatar, ele consegue farmar pérolas E essas pérolas você consegue gastar no vendedor pra poder comprar uns itens level 385 Já ajuda, pra quem acabou de sair de um up hard, que acaba não dropando muita coisa Esses itens de Najatar já ajudam Aliado a isso, se você fizer míticas zero, você tem a chance de dropar vários itens 430 Então você pode subir muito o seu item level E aí eu coloquei ele no 416 Só que eu tô com um azar muito grande, cara, muito grande Sabe aquele azar que você tem um anel 139 e você não consegue dropar outro item pra cobrir esse anel 139? Tá vendo ó, alguns eu tô com 430, 430, 430, 450 Uma outra dica também bacana pra vocês aí que tão subindo item level é façam as quests da capa A capa ela já vem 470, você não precisa upar nada pra você ter esse inter level Pra poder dar uma melhorada Então façam a capa, beleza? As armas eu tô meio azarado, 430 e 410 Tá meio meh, mas ele já tá dando um daninho Eu consigo brincar numa mítica mais zero Eu acredito que até uma mais dois ali a gente consegue brincar bem legal O que a gente vai fazer nesse vídeo? Como vocês podem ver aqui, a gente tá feio, véio Olha esse boneco aqui, cara Que capeta Tá horrível, mano, tá horrível Então eu já vou aproveitar esse vídeo aqui E já vou passar uma mandinha pra vocês que tão correndo atrás de transmog Pra vocês que, mano, como é que eu faço pra deixar meu boneco bonito? Eu não sei, raid antiga, eu não sei fazer nada Então o que que você vai fazer, véio? Aperta aí o shift P no seu tecladinho Que com certeza ele tem um shift P Você vai clicar aqui em conjuntos Aqui você consegue ver todos os equipamentos que tem no jogo, né? Você consegue ver aqui Eu não sei, eu acho que é só os que você pode equipar Mas você consegue dar o control click aqui E você vê se fica bonito ou se fica feio E aliado a isso, ele fala onde que você vai dropar esse item Pra você poder já ir direto no Go, né? Isso aqui eu acho que é de Hunter, se eu não me engano Mas é tudo malhazinha Aí você pode ir testando Se você não quiser ver um por um Porque é complicado Você clica aqui, capa Aí vai numa capa Beleza, agora eu achei essa capa bonita Eu vou clicar aqui Isso aqui é o básico, tá, mano? Muita gente já sabe disso Mas pra quem não sabe, fica a dica aí Você pode clicar em conjuntos E aí você vai descendo conjunto por conjunto E vendo os conjuntos das masmorras, cara Isso aqui é uma mão na roda Eu não lembro quando que isso foi implementado pela Blizzard Mas depois que veio Mano, pra você achar transmog é muito fácil Por exemplo, Antoros Antoros você pode selecionar a dificuldade aqui, ó O do localizador de raids ele já é bonitinho Já é da hora Mas se você fizer mítico, cara É os 500, né, parceiro? Olha esse nível Olha esse... Mano, é muito lindo, cara E o que eu tô correndo atrás justamente nesse exato momento É esse aqui Porque ele é um transmog bonito E ele é fácil de se conseguir Eu já consegui algumas partes deles aqui Eu vou mostrar pra você como que a gente conseguiu E no final desse vídeo aqui Se a gente conseguir dropar mais alguma parte Eu vou lá, vou dar o transmog Só pra gente ver como é que vai ficar o personagem Porque nós não queremos ser forte de começo Não é que é boniteza Não é que é lindo Nem a zerote Não é que é sair desfilando E aqui, localizador Você consegue ver o transmog Se eu mudar pra normal Isso aqui é a dificuldade da raid, né Se você muda a dificuldade A cor do item que dropa muda também E o de mítico Confesso pra vocês, manos Que eu gostei mais desse... Ah, aqui não Eu gostei mais desse verde, né Que lembra um pouco o Gul'dan Essas coisas E por incrível que pareça O transmog que eu achei mais bonito É o do localizador de raids Do localizador que é rosinha E pá A minha ideia é deixar ele sem camisa Deixar com esses bagulhos E Xamã O legal do Xamã É que ele tem muito transmog bonito, cara Ele tem umas coisas aqui Que são horríveis também Como todo boneco Mas ele tem umas também Que chama atenção, véi Esse aqui de Antoros É sensacional É um dos mais bonitos É Antoros, Baluarte Deixa eu ver se tem mais algum aqui Que a gente vai tentar correr atrás Você tem que ir mudando a dificuldade Pra você ver como é que fica Mas é feião aquele ali Esse aqui Ó, esse aqui já é mais bonitinho Tem um set de Xamã Que é da raid do Garrosh Que ele é tudo cinza Que é o Circle Grimar, né Eu não sei nem se aparece aqui Deixa eu ver Circle Grimar Ué Eu não sei porque que ela não aparece aqui Mas não sei se foi retirada do jogo Eu acredito que não Mas se a gente faz ele drop É um set como se fosse uma cara de lobo cinza Ombre Mano, é o set mais bonito de Xamã Na minha opinião E não é difícil de conseguir Mas nesse vídeo aqui A gente vai fazer outra coisa Eu estou em Dala Que é aquela cidadezinha, né Do Legion Que é a central do Legion E tem duas coisas Que eu preciso falar pra vocês aqui Talvez vocês não saibam Que se você for correr atrás De algum transmog do Legion Você pode vir nesse NPC aqui Ele fica em algum lugar Ele fica em algum lugar Dentro da expansão Então o do Legion Fica aqui em Dala E eu já fiz algumas aqui Eu fiz o do Chavius Que são as três primeiras São a raid do Chavius Aí depois a primeira Já é a primeira do Baluart E a segunda E a cada um são três bosses Tá? Então a gente vai entrar Nesse Ateneu aqui Que é o que eu não fiz ainda Você clica nele Automaticamente ele já vai Deornar pra você Eu não comprei a moedinha ali Ateneu real E velhos Pode ser que eu passe uma vergonha Passe uma fome Nesse vídeo aqui Porque eu não sei Fazer os caminhos Eu só sei chegar no boss E bater Porque eu não fiz muito essa raid Então a gente vai Abrir o mapa aqui Beleza Temos que subir uma escadinha Não sei Acho que tem uma porta Ali na frente Que a gente tem que entrar Vamos dar Aqui ó Acho que aqui Acho que é isso mesmo Então vamos tentar Passar na maciota aqui Qualquer coisa Se os bichos virarem a gente É Safados Vocês Bom que a gente não apanha tanto Por ser localizador Localizador de raids A gente pode só Agrar a galera Qualquer coisa também Se eu quiser dar uma Pancadinha neles aqui Já é Dali Essa habilidade do xamã É muito boa Eu tô gostando muito De jogar de xamã Aperfeiçoamento Não sei se vocês tiveram A oportunidade de jogar Com esse boneco aqui ainda Ele é muito ruim No early game Tipo ele é muito lerdo Bate devagar Mas a partir De um Nossa senhora Esse lugar aqui É difícil demais de andar A partir do momento Que você começa A ter aceleração com ele Ele começa a ficar Muito show Ele começa a ficar Muito legal de se jogar O ruim desses lugares aqui É que os bosses Eles ficam escondidos Eles ficam dentro Dessas torres Sabe Eu vou Andando por aqui Vou dar um loss aqui Uma dica boa É vocês entrarem Dentro de algum lugar E dar um lossinho Só pra poder vir Vim todo mundo Assim E aí você mata Dá um Dá um daninho aqui Tá vindo mais Dá uns relâmpagos Marquinhos neles aqui Porque eu sou o Thor O deus do trovão Os caster Que são chatos Então a gente já Ele Elimina eles Tudo assim Facinho Aqui já tem um boss Aqui no começo Quais serão os três bosses Que eu tenho que matar Nessa Porque por ser Localizador Eu não sei a ordem Aí fudeu Mas também isso é burro É só você fazer assim A gente tem que achar Essa mina Onde que ela fica Beleza É essa aqui Mas e aí Aqui a gente vai matar Esses três Tem que ser esses três aqui Será que ela tá por aqui Será que é essa mina aqui É ela mesmo Tá dando umas vortas ali Eu acho que ela aqui Depois a gente pega pelo can Não sei mano Andar nesse lugar aqui É o capiroto Mas a gente Vamos usar tudo Que eu tenho aqui Usei até o meu menino Pra poder tankar Vamos mudar o burst Virar Que ele tem essa transformação Aqui que deixa A terceira skill dele Aqui muito mais forte Ela vira range O bicho tá só Só apanhando E a bomb do xamã É que na maioria das vezes A gente pode deixar Nosso golem ali Só segurando a onda Só de boa Aí acabou Acabou meu Meu burst Mas é tranquilo Pra vocês verem que O localizador de raid É um bagulho que é gostoso De fazer Pegar os itens aqui Tomara que venha alguma coisinha Ó Vem uma malha aqui pra nós Maravilhoso É isso que nós quer E uma coisa muito da hora Um addon que vocês precisam instalar É o Instance Profit Tracker Que é esse addon aqui Pra você ver quanto que você ganhou De loot Para liberar Suramar É juntar É juntar Não tem mais A nossa resistência Encontrar As portas estão brechas Desculpe que não pudermos Te juntar mais Mas nós tínhamos um pouco Deixar para limpar Em frente Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui A sua guia A sua guia Ha sido invaluable Para nossos campeões Até agora Eles vão se confiar Na sua sabedoria Em batalhas As pessoas de Suramar Dão esses heróis Uma dica Que nunca podemos Rápido Eu vou se confiar Até o final Eu vou manter um Olhe em seu progresso Boa sorte Só dando daninha A área Só vamos Tá interrompido aqui Tem uma zenta Cara esse lugar É muito difícil De andar Porque ele tem Umas entradas A gente não sabe Tem uma subidinha Aqui Tá vendo Aqui em cima Eu tenho quase certeza Que tem um boss Aí a gente tem que ir lá Bom a gente já matou um Né E eu tava falando Pra vocês do addon Do Stunt Profit Tracker É muito bom Baixa esse addon aqui Cara Porque aí ó Por exemplo Eu peguei 27 de gold Do bicho E ele já pega Todos os itens Que eu dropei E ele já faz Um somatório De quanto de gold Que vai dar Quando eu vender No NPC Então você pode Ter uma noção De quanto que Quanto que você Vai conseguir Né É muito show Essa luta aqui É bonita pra caralho Não tem nem como Ele vai abrir Esse terraço aqui Vai ficar muito louco Vamos dar um burst O bom é que eu tenho Bloodlush Toda luta Praticamente Cara Toda luta Eu consigo usar O Bloodlush Então já O burst do xamã É muito bom Pra poder descer Os bichos Pra fazer Essas coisas solo Eu tenho Golem Pra poder Tancar Pra mim Acaba que Me ajuda Me ajuda Bastante Só morre Meu pai Só morre Quero só Seus itens O famoso Zerg Zergado Com sucesso Pega os itens Opa Parece que veio Uma mãozinha Olha o splate Olha o splate Pra nós Veio o que Nada 300 gold Já fizemos 300 gold Dá um shift j Aqui só pra ver Os bichos Que a gente tá matando Eu acho Matei Matei o que não era Pra matar Era pra ser Esse Tychondrius Mas vamos Mano Se a gente Joinou esse negócio Aqui e tiver liberado Todos os bosses A gente vai matando Se não A gente vai tentar Caçar eles Ao longo das posições É porque Quando eu fazia Com o pessoal Quando a gente Vinha aqui Eu fazia Mais ou menos Esse caminho E aí agora A gente sai aqui Eu acho que Tem que Vim pra Eu vim daqui Puta Não sei nem De onde que eu vim Calma Eu subi ali Então ali O pessoal Vim aqui Fazia essa volta Subia aqui atrás Será que Torre da noite Aqui é onde Tá o Já fizemos Esse lado Vamos fazer o lado De cá E depois A gente vem aqui Na torre da noite Vamos ver se são esses Que vão estar liberados Pra gente poder fazer Que mano É muito confuso Esse lugar O problema De fazer isso aqui Mas a partir do momento Que você vai fazendo Vai ficando bem mais tranquilo Claro que Você vai pegando O jeito A velha Esse aqui não Isso aqui tem que achar Um Fodendo que Eu vou ter que fazer isso Acho que aqui Não tem que fazer nada O que você está abrindo Aí parceiro Tá bom De nada É pra baixo Ou é pra cima Que eu tenho que ir Nesse lugar Meu Deus Eu não lembro É pra cima Vou seguir aquele NPC Lá né Hooligans Vai acabar de ser burro Será que ele entrou aqui Aí melhorou Já melhorou Temos locais Temos locais Aí ó Temos um boss aqui Tychondrius Achamos safado Chega aí Seu Tychondrius Beleza A porta está fechada Toque Toque Tychondrius Deixa eu entrar Tem que fazer alguma coisa Mano Você não é um boss Que deve ser morto Nessa Nessa Trai Vou tentar Pelo outro lado Lá Às vezes eu achei Entrei pela porta Errada Aqui parece Que tem mais NPC Mais bicho Pra não matar O mapa também Não ajuda A gente em nada Vai dar Naquela mesma porta Que a gente vai bater A cara E não vai conseguir Entrar lá Ô meu Deus Tychondrius Eu vou tentar Descer essa plataforma Aqui naquela linha Reta ali Pra ver onde Que a gente vai Conseguir chegar Então Vamos agrando Todo mundo O negócio É ser feliz Aí ó E aí parceiro Você tem bicho Tem treta Você tem treta Tem boss Quem que é você Toma aí um Hadouken Na sua cara Os bagulho de Azerita Ajuda muito Cara Corrupção também Eu não estou com Nenhuma corrupção boa Mas se você vier Corrupção aqui Deve ser show Alguma coisa pra cá Nada né Nada Vários nada Então Fail Não era esse boss Que a gente Tinha que matar Agora Tychondrius Descartado E se eu vier pra cá Pular ali Será que tem Vou tentar vir Nessa porta aqui Agora Vamos ver se ela vai Vai abrir Para nós É porque assim Manos Vocês viram que lá Tem vários né A cada três Daquela listagem Que a gente pode Joinar lá É uma masmo Ah aqui Tá fechado Ah mas é que não burro É lá por trás Então pode ser que O Tychondrius Ele seja no próximo Negócio Pra joinar Eu vou só liberar Virar o lobinho Aqui e sair correndo Pra poder encurtar Tempo do vídeo E tem Tem um boss Aqui também Que eu não sei Se vocês estão ligados Que é aquele Um dos esporos Nossa Mãe de Deus Eu acho que o Tychondrius A gente mata depois Desse aqui Não sei Tá fechado também Por que está tudo Fechado Oh meu Deus Abre as portas Aqui ó Temos o Crosus Então vamos no Crosus Temos o Crosus Perdido ali Depois a gente volta Mais uma vez Pra ver se esse Tychondrius Vai liberar ele Fechado aqui também Cara Por que que está tudo Fechado Eu tenho que matar Esses bichos Será que eu tenho Que falar com alguém Chega aí Moçada Ó tem um Os cara aqui Que parecem Guardião Do portal Bora Lembrando que Não adianta nada Você querer fazer O rush de Transmog Se você não sabe O caminho dos Transmog Né meus amigos É Mano Abre essa porta aí Aqui eu acho Que tem que pegar Um portalzinho Faz muito tempo Que eu fiz Essa raid Eu já parei De jogar Umas três vezes Depois que eu Vim aqui Não tem nada Aqui não tem nada Essa porta Está fechada A porta do Crosus Está fechada O que que está Matamos ela Aqui está fechado Aqui Matei O bicho Ah mas eu não Vim aqui Eu não Vim no Terraço Sheldorei Eu só Matei a mina Aqui E desci E vim embora Então vamos lá No terraço Sheldorei Porque é lá Que deve ser O nosso O nosso Bass E aqui Por exemplo Eu já estou 11 minutos Aqui dentro Da dungeon Se eu soubesse O caminho De primeira Eu já chegaria Aqui E faria em 5 minutos E geralmente Manos Cada parte Que você entra Para você fazer Um boss Um boss não Você faz 3 boss A cada vez que você entra Toda vez que você entra Você faz mais ou menos 600 de gold E tem umas Que são muito fáceis De você fazer E você imagina 600 de gold Aí 600 1200 1800 E tipo Uma rãzinha Que toda semana Você pode fazer Você não tem que ficar Indo na porta Das dungeons E além de fazer O hindfinder Que é procurar Pelo hindfinder Você ainda pode Joinar Você pode entrar Na dungeon Fazendo a dificuldade Normal Heróico e mítico Então cara É um farm de gold Sensacional Você imagina Que cada um Desce 600 de gold Para você Só com uma masmorra Você já está fazendo Aí uma fortuna Ai meu Deus do céu É ele Esse aqui Eu não sei Se eu vou conseguir Matar ele Vamos torcer Para a gente conseguir Matar Ter um burst Bem grande Porque ele fica Dando uns debuff Estun É uma chatice Da porra Eu vou até limpar Essa área Porque aqui O negócio costuma Ser meio complicado Vamos chegar Todo mundo Chega aí Moçada Beleza Vamos pular aqui Já toma Toma stun Pior que os caras Estão me batendo Meu Deus do céu Não me faça Meu Deus Toma outro stun Para de me stunar A praga É esse cara É esse cara Que está me stunando Ai Já consegui Mandar uma galera Para o espaço Beleza Beleza Vai dar ira Aqui Rapaz Tá doido There is no ira Today E só limpar É bem tranquilo Vocês veem Eu estou com 416 De item leve E estou matando Esses bichos O ruim é os bosses Que tem mecânica Boss que você só tem Que zergar É tranquilo É tranquilíssimo Agora esse aqui Eu acho que tem que Ficar dando um dispel Alguma coisa assim Eu vou tentar Eu vou tentar Me dispelar E vamos ver Se vai dar certo Vou só recuperar Um pouquinho A minha vida Vou puxar um shield Aqui do lado Mais um pouquinho Já vou dar bloodlush Eu vou tentar Mano Explodir Vamos tentar Fazer de tudo Para dar certo É por isso aqui Vamos lá Não vai explodir Nem fudendo Olha lá Ele já vai chamar Outra chatice Tá vendo Ele já está se curando Por que você está se curando? Não tem nada Para dar dispel Ainda Está de boa Ele fica chamando Três O cara é chato Três não Né mano Tomara que eu consiga Matar um logo Vai Damage Eu nunca duvidei Isso Cara achei Que não ia dar Para matar Juro para vocês Pegamos um elmo Meu Deus Será que é o elmo Que eu preciso? De placa Não Eu quero o elmo Do meu set Porra Ah isso Foi bom Foi bom É isso Cadê? Dropamos alguma coisa? Dropamos vários nada Né? Isso aqui dá melhoria Nossa Ô mano Se dropar Um anel No arraio de legado Que ainda é melhor Que o seu É para ser triste Né? Ainda subiu Meu interlevel Para 419 Nem fuder No meio Mas eu vou usar Porque né Não vou dispensar Olha o elmo Até que não é feio Esse elmo Não vem Achei bonitão Deixa eu ver quantos Que a gente já matou Nessa aqui A gente matou Essa mina A gente matou O alto botânico Theo E essa Agulha Estelar Não sei o que Matamos 3 bosses Então Eu vou ter que sair Porque geralmente É por causa do Ridefinder Ele é assim Você mata 3 bosses Não Aí você sai do grupo De instância E aí você vai E join o próximo A gente já pode Joinar o próximo Quanto tempo de vídeo Que a gente está aqui 21 minutos Dá para a gente Joinar mais um Para poder Para poder ver Se a gente consegue Dropar nossa parte Do transmog Então vamos lá É Só que antes Eu fiz 582 de gold Nessa masmorra Nessa parte Muito bom Muito bom Eu vendei aqui O meu goldinho Hoje eu estava com 3k Eu já comecei a fazer Essa brincadeira aqui E vamos ver 5 e pouco Já cara E aí é só você sair Vendendo tudo Que aparecer na sua bag É importante você Comprar uma bag Custa cerca de 80 90 gold Uma bag de 30 slots Então Não tem desculpa Para você não ir Fazer essas coisas Na primeira run Que você for fazer Você já vai pegar O gold das bag Então é sossegado Aí mano 6k e 600 Eu estava com 3k hoje Já melhorou Já melhorou Então Aqueduct já fiz Ateneo real já fiz Agora a torre da noite E depois a assenso do traidor A torre da noite Vão ser mais 3 bosses E depois Que agora eu acho Que vai ser o Tychondrius E aqueles outros Que a porta estava fechada lá Então a gente já pode ir direto neles Ele já me deu de cara De cara com o Gabi Aqui Que é o lado da torre Que eu tenho que ir Essa aqui estava fechada Então a gente já vai começar Por ele Vamos matar o bicho ali em cima A gente já mata ele Depois a gente vai lá Naquele outro Na parte de trás Que está fechado E depois O último Aí tem mais um Que eu não sei onde que está não Mas aí a gente acha Aos poucos Depois Disso tudo A gente vai Joinar a última parte ali Olha lá Abriu o Tychondrius Viu? É questão de Joinar A parte da dungeon certa Que você vai poder Fazer o boss Isso aqui mano Caso você queira fazer Também na dificuldade normal É bom você fazer O O Hidefinder Porque aí você meio que Aprende a luta Sabe Mata esses caras aqui Só dar um clean Nessa sala Rapidinho Clean do clean Fazer o negócio Cirúrgico Eu acho que ele Não tem mecânica É só simplesmente Zergs Ai carai Quase que eu já bati No bicho ali Que não era pra bater Magro não né Segura a franga aí Já que nós vamos tretar Beleza Too far away Eu acho que eu posso Eu acho que isso aqui Eu posso agrar Nossa Derretido Eu tô com uma arma Tão feia velho Essas armas de Esses punhos Cara Pelo amor de Deus Mas O que importa É ter o item level Vamos Dar o burst Pá 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 Aperta F5 Esse aqui Pá 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 Ui o F5 não foi Pá Meu Deus Se você foi Afligido por alguma coisa Gasta tudo Mano Se eu tivesse 460 de item level Esse bicho ia derreter Imagina Meu paladino Batendo nele aqui Ia ser duas Tempestade divina Ele já ia Oh Oh shit man Mas tá bom É isso É isso Impossible Olha as placas Dropando Cara Tão vindo como On fire Pra você que não sabe Que boss que dropa As partes dos itens Também Você pode clicar Aqui ó Shift P Não Shift J Aí você clica no boss Fica aqui E vê o que ele dropa Dropa uma capinha Ele dropa a ombreira Também Mas o sombreiro Eu já dropei De outro boss Então tá tranquilo Eu acho que agora É o Krossus O Krossus Vai dropar O meu elmo Nossa Ele vai dropar Minha saia Ele vai dropar A saia Então eu acho Que vai ser Esse O momento O Gul'dan O que você dropa Gul'dan Conta pra mim O que você dropa Porque eu não tô entendendo Cadê Quem que vai dropar Meu elmo Véi Deixa eu ver O que que tá faltando Aqui Porque as vezes A gente só sai vendendo E não vê O que que conseguiu Tá chorando Aí moça Calma Tudo vai melhorar Cadê Cadê Olha aqui A gente já vai pegando Os negócios Esses aqui Eu acho que eu não peguei Daqui não Esses aqui Eu já deveria ter Esse aqui Eu acho feio demais Pelo amor de Deus Esse aqui É o nosso Que a gente já tem Ué Cadê o que eu tô montando Esse Não dropei Nenhuma parte ainda Olha que sacanagem Esse aqui é horrível Esse aqui Que eu tô montando Gente Não dropei Nenhuma parte A sorte tá com Uma benção A gente já pode Dar um jump aqui Mano É mais fácil Do que voltar Lá por trás Deixa eu ver se aqui Tem alguma coisa Aqui a gente Atravessa Deixa eu pular aqui Por favor Não pode Vou ter que descer Que beleza Já fizemos 195 gold Um boss 195 gold Beleza Melhor do que fazer A missão mundial Se bem que a missão mundial Também é gostosinho De fazer né É bem fácil Será que se eu for Nessa Ali tá fechado Então Whatever 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 It takes Agora eu acho Que a porta Desse cara Tá aberta E depois a gente volta E faz essa última porta Aqui Eu acho Eu acho que esse é o caminho Qualquer coisa A gente vai agrando Todo mundo E Qual que a gente Não matou ainda O Krossus A Gran Magistra E depois é o Gul'dan É Dali É Dali Aberta a porta Tá Peraí Era uma porta Aqui Ah não A porta tá lá embaixo Acho que não É Será Ah não Era uma porta aqui Mano Agora tá indo Agora tá dando certo A gente vai chegar ali Batendo cara É de boa Esse boss aqui É de boa De fazer também Eu vou só limpar Esses bichos aqui Por cima É mais tranquilo Out of range Chato Eu acho esses Bagulho aqui Infernal Muito louco Cara Acho muito louco Legion foi uma expansão Que puta que pariu Os caras faziam uns bonecos Que Imagina Uma raid aqui 25 negros Batendo nesse cara Véio Pra poder deitar ele Foda É foda E aí a gente vem Com um charcotoco Que consegue matar Vamos descendo aqui Esse cara aqui Ele tem uma mecânica Que ele joga a gente Dentro do rio lá Então Então eu Quase com certeza Eu acho que eu vou cair Nessa treta Vamos dar um Interrupt Que é sempre bom Você praticar a arte Dar um interrupt Nos bonequinhos Será que o Gul'dan A gente faz solo Véio O Gul'dan Cheio Ó o Taikondros Salve Taikondros Vambora Vambora Espero que você Só derreta Meu Deus Tem que sair da mão Ele faz a mão O lado da mão Que ele levantar É a mão Que ele vai dar O Hadouken De bagulete Acho que Meu dano Meu dano tá bom Pra fazer isso aqui Tá tranquilo Vamos lá Ele vai me mandar Do outro lado Eu acho que eu consigo Matar ele antes E dale É isso Ele e o Luth Fica aqui pra trás Então não There is no necessidade De ficar ali Moscando Vou pegar isso aqui Teleporta lá pra cima De novo Faz o último boss A gente matou dois bosses Nessa run Nada Nada Tem muito Eu estou pronto Sacanagem Não dropou nada Acho que é só porque Estou gravando um vídeo Para vocês Sobre isso aqui Não está dropando nada Sacanagem Agora a gente volta Eu acho que sobe aqui Para fazer o Eu acho que é aqui Porque aqui a gente já fez Matamos o cara daqui Matamos o cara daqui Matamos Aqui a gente não veio É isso Está até aberto Let's go Manos Descobrindo em vídeo O caminho dessa porra Porque isso aqui É muito complicado de andar E é um lugar bonito É um lugar Show demais Depois A gente volta E pega esse portalzinho Aqui Não sei pra que Por enquanto Ou é agora Que a gente pega Eu acho que é agora Eu acho que é ele Que vai levar a gente Para a treta Estou sentindo uma treta Teleporte-me Para a torre da noite Bom Conseguimos ir Para a torre da noite Show Já é a mina Vamos chegar aqui Limpar os Eds Eds não Isso aqui Quando a gente mata bicho Antes do boss É trash que chama Quando a gente mata bicho Que o boss sumona É ad Eds Eds egípcio Ah é essa mina aqui E aí depois O guldã O guldã Vou fazer até o guldã Nesse vídeo Eu ia fazer só a primeira parte Mas não te worry Não te worry Charge Se Heavens got a plan For you Nós vamos até o guldã Ô moça Começa a treta aí Boa Vambora Ela dropa Nada Toda vez que a stream Ela dropou É ela 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 Gente É ela Torce manos Por favor Dropa Porque aí Eu já vou ficar lindo Não vou deixar Minha gente Estarvam 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 Sem a sua energia Estarvam Nos Então Um barco Estou Estou Agora Eu vejo um futuro Onde a legião É victória Vem pro pau Moça Não quero conversar Não Eu vou fazer tudo Em meu poder Para fazer Assim As tuas mortes Ensurem o futuro Do céu As tuas mortes Vem pro avião Então Deixe-nos Te ensinar A tua fete A tua fete A tua fete Enda aqui Não quero ficar Nessa luz Não Estava Estava Meio Esquisito Usar Tudo Que nós Tem Nossa Mas Ela Nossa Moça Era pra Ah não Mas Era pra você Ser fraco Assim Eu preciso Targetar Uma coisa Primeiro Você Existe em um Momento Eu Estou Límitado Ah ela Fica voltando O tempo Esqueci Dessa merda Esqueci O burst Não adiantou Nada Tem que matar Ela 80 Vezes É por isso Que ela é mais O que vocês Estão achando Do xamanzinho Cara Ele é bonito Batendo Né Esses raio Procando Pra tudo Quanto é lado Quanto mais Proca Essa skill Dele aqui Cara Ataque da tempestade Que é o storm strike Quanto mais Proca Mais dá dano E conforme Eu uso O raio poderoso Aí onde o raio poderoso Pega O storm strike Pega também Então ele vira um dano em área Mano é muito bom Véi É não vai dar pulso De não sei o que Hum acho que eu vou tomar Agora o pulso Só três vezes Dali Vem 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 Não veio cara Se eu tivesse a moedinha Eu rodaria aqui Né Pra poder tentar pegar Porque aí Era a parte Que mais da hora É aquela coisa Com chifrão Mas Não Não deu Não deu bom Veio esse Veio esse aqui De malha Mas é de Hunter Eu acho Esquisitão Que bad Gente Vou sair aqui E vamos lá matar o Gul'dan Pra gente poder fazer A última parte do transmog É sempre assim Mata três boas Sai Mata três boas Sai E aí a gente Joina o último aqui Que é o Gul'danzinho A gente fez O Aqueduto Que é a primeira parte O Ateneu A torre da noite E o ascenso do traidor Que agora Vamos ver se a gente Consegue matar ele Né Espero que sim Essa batalha é muito boa Essa batalha é muito louca Nossa Eu Dá até arrepio Cara Fala vacilão Mas A tua arrogância Vai ser A tua Não A tua 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 Seu horda patética vai cair para a dor. No final, a morte vai aderir esse mundo. E ela estará esperando. O mestre de Illidan vai provar um vaso ideal para os meus mestres. Você vai ver o Illidan vindo daqui a pouquinho. Falando dele sem ele estar presente, você vai ver. Nós vamos assistir o seu mundo cair. Cair. Deixe o jogo final. Deixe o jogo final. Mano, eu deixei em inglês só porque as vozes dele ficam muito da hora. Vou desviar desse Danyari. Por Sargeras. Erupção, viu? Eu não sei se eu tenho que matar esses bichos. Eu vou matar só para... O que é isso aqui será? Ai ai! Ai, tem que entrar nessa porra, eu acho. Ai, agora que eu acho que eu tinha que usar o negócio e entrar ali. O ritual está em nós. Mas primeiro... Eu vou me encerrar um pouco... E terminar com você. O mestre de Illidan... Agora que eu vou dar o Burst. Mi-Fudendo. Mi-Fudendo. Por que você está dando a párao, Gul-Dan? Eu não vou falhar você, mestre. Tenho a sua poder. A confiança precisa, sem mais distração. O que eu acho que aqui dentro é o... É o certo. Ai, está Dany Muni. Meu Deus E aí ele vira um bichão de fogo, mano Se liga no drama Cara, essa luta é animal Vai tomar no cu Bora, Cadgar É isso Muito bom, né, velhos Aí tem o vidinho final aqui, vocês querem assim O vidinho que o O Willidan vem e dá um crel nele Mas eu não vou passar, mano Só porque a Blizzard, às vezes Ela faz uns esquemas aí de dar Copyright, tá ligado? Então eu tô meio com medo De tomar copyright, então eu vou deixar Meio sem passar o vídeo, mas basicamente O Willidan vai chegar e vai dar um crel nele ali Ele vai de base, mas é isso Meus queridos, aqui ó, dropamos mais uns trem Deu 228 de gold só aqui Mas tá bom Aí o que a gente faz? Teleporto pra fora Sair do grupo de distância Eu vou lá aplicar as partes do transmog Que eu peguei hoje Eu deixei pra fazer isso com vocês mesmo Mas infelizmente nessa run que a gente fez Não dropou absolutamente nada Então estamos com um pouco de azar Só sumou na montaria aqui Vendeu o que tem que ser vendido Se você dropar alguma coisa Que é pra sua classe Automaticamente ele já vai adicionar A sua... O que que é isso aqui? Ah, bagulho de... Automaticamente ele já vai adicionar A sua lista de aparências Então não tenha medo de Sair vendendo tudo Mas foi bom, cara Hoje eu tava com 3k E só fazendo essa paradinha Dropei um anel Que aumentou meu item level Tá pensando que nós é bobo? Aí Upou meu item level Eu tô de boa A gente vai dar um transmog agora aqui Com o que a gente pegou E eu não fiz nem todos, hein, mano Agora os próximos vídeos aí O próximo que eu vou fazer Vai ser a do... Você pode ver aqui, ó Aids Fizemos... Você coloca aqui... Cadê? Legion Aí a gente fez... Já fiz o pesadelo Que foi a primeira Provação da bravura Eu não fiz Aí a gente fez o baluarte Talvez a próxima seja A tumba de sargueras E antoros Eu não sei, cara Se eu vou ter dano Pra fazer os bagulhos certinho lá Mas... É tudo questão de teste, né Se você não sabe Se você vai ter dano Você tem que ir lá E tem que fazer o teste Deixa eu só dar o transmog aqui Se eu colocar em conjuntos Eu só tenho dois até agora Então a gente tem que ir peça por peça Até que eu não tenho... Eu tenho uns negócios legais, cara Ah, não tá feio, feio, não Posso colocar aqui um... É um mimpo Ah, mas eu vou deixar sem nada A ombreira Eu já posso colocar ela Que é a do set Que eu tô tentando dar o transmog A capa Eu vou deixar sem nada O peito Eu vou deixar sem nada Porque eu quero que apareça A tatuagem dele Isso aqui Sem nada Isso aqui Eu já dropei A saia eu não dropei, né O cinto eu dropei Daquele set ali já também Eu acho que é isso Será? Mas isso aqui ficou insano Se não for ele Vai ser ele Porque ele Eu achei muito da hora Com um bagulhetinho ali Esses do nozote Eu acho muito feio Não tem como Nossa, esse aqui também Fica legal pra caralho Style Mas eu não sei Se tivesse como perguntar pra vocês Qual que a gente deixaria Seria melhor A perna eu não dropei nada Então a perna a gente não precisa nem mexer Vai ficar mais baiano ainda Não 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 Cara Não tá feio, tá ligado? Mas também não tá bonito Tá mais ou menos Essas armas aqui que tão me lascando Eu vou botar o transmog do Legion Artefato do Legion Aí ó Já tão no meio, né? Vocês acham essa aqui mais fera? Eu acho essa aqui mais fera, hein? Porque essa aqui Essa aqui é a principal que a gente pega Ela é bonitona também Mas essa aqui É insana Aí ó Já vai O que a gente pegou de grana do Gul'dan A gente já gastou Meu amigo Eu tô parecendo Caralho Fiquei da hora, velho Me Fiquei muito brabíssimo Tô parecendo aqueles motoqueiros Do Bike Mais From Mars Lá, sabe? Vacãos Mano Xamã É da hora, hein? Aí você puxa a Armona A Armona pegando fogo Nossa senhora Se você ficou com vontade de criar um Xamã Trousa da Lari Deixa aí nos comentários Mano, obrigado por terem assistido esse vídeo Desculpa o vídeo ter ficado por 40 minutos Mas é que a gente acabou fazendo Eu ia fazer uma parte só Mas aí como tava tranquilo A gente emendou Fez a limpa Pegou o transmog E fez um goldzinho, né mano? A gente tá fechando o dia aqui Com 7k e pouquinho Deixa eu dar um altz aqui 7k e 300 Mas eu vou continuar fazendo Pra continuar farmando Beleza? Então Se você não for inscrito Considere se inscrever Vídeos quase todos os dias A gente tá fazendo uns 3 vídeos Pelo menos por semana E tamo sempre trocando ideia Segue o nosso canal aí É... Tem o Discord O link na descrição também Me sigam no Instagram Se vocês puderem Porque o Instagram É... Ajuda muito a comunicar com vocês A fazer enquetes Essas coisas E é uma página Que é muito tranquila de mexer Então Obrigado, mano Um abraço pra vocês Beijão Tamo junto Valeu, é nóis Tchau Tchau Tchau